Olá meus amores e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu hoje estou de volta com um novo vídeo para vocês e hoje eu venho então partilhar convosco onde é que vocês podem comprar os melhores acessórios e a melhor bijutaria. Eu vou mencionar então 5 lojas de bijutaria e de acessórios que vocês podem encontrar em qualquer shopping basicamente e isto vão ser então lojas com preços bastante acessíveis ou seja, bastante baratos, coisas que qualquer um de nós pode comprar e portanto se vocês gostam deste vídeo então não se esqueçam de deixar um grande gosto aí em baixo já gostam aí por baixo não se esqueçam então de subscrever o canal se ainda não fizeram ao clicar no botão vermelho que encontram também aí por baixo que diz subscreve e também de ativar as vossas notificações ao clicar no sininho. Portanto a primeira loja e eu acho que vocês já sabem qual é que eu vou mencionar primeiramente é a H&M e sim eu tenho amado a H&M pelo menos assim no último ano, ano e meio eu acho que eles têm tido só a bijutaria e os acessórios mais lindos de sempre são coisas muito delicate, muito fininhas, muito bonitinhas tal como este fio que eu tenho agora é da H&M, eu acho super giro e não só, os preços são super em conta e eles têm uma variedade de escolha eles têm imensa bijutaria, quer seja prateado ou dourado depois também têm muitos, por exemplo, ao rosto de sol muitos lenços para o cabelo, acessórios para o cabelo como ganchos, elásticos depois têm sapatos, têm chapéus têm uma variedade de coisas para vocês poderem escolher portanto eu gosto imenso e eu tenho adorado mesmo a bijutaria deles eu acho que é de aproveitar, são coisas muito giras mas é tudo assim um bocadinho deste estilo super simples, muito delicado e muito feminino muito tipo girly e eu adoro eu tenho aqui outro exemplo de fio que eu também comprei de lá que é este então que vem com 3, é um 3 em 1 e tem 3 fios com medalhinhas eu também acho super super giro e novamente é muito delicado, muito fácil de usar depois também tem este que eu comprei mais recentemente comprei quando comprei este aqui que é este é mais género choker e este é só um fio simples com uma medalha eu achei super super lindo novamente os preços são muito em conta e eu acho que são peças super simples mas que tipo fazem um outfit e assim a última peça que eu quero patilhar convosco que eu tenho aqui à mão da H&M então este conjunto de brincos vem com 3 argolas brilhantes e eles portanto tinham brilhantes estas são a versão dourada mas também na altura tinham prateado e com brilhantes ou sem brilhantes e vem 3 tamanhos diferentes esta por exemplo até ainda tem o preço isto foi R$ 7,99 e portanto não é nada caro eu acho que este tudo até foi R$ 3,99 se não me engano e aquele R$ 4,99 portanto são peças assim super em conta e super super lindas qualquer destas lojas que eu vou mencionar vocês podem ir claro às lojas físicas como também podem primeiramente dar assim uma olhada pelo website deles eu vou deixar os websites todos linkados na caixa de descrição portanto é só passarem por lá vocês assim podem ver mais ou menos o que é que cada loja tem e se é sim ou não o vosso estilo a seguir claro que se eu vou falar de lojas com coisas baratas e a preço acessíveis tenho então que mencionar a Primark não é verdade portanto a Primark é a segunda loja que eu queria partilhar convosco onde vocês podem encontrar acessórios e vos gostaria a preços muito acessíveis e portanto vocês já devem de saber isto não é assim nenhuma novidade não é verdade mas eu acho que eles têm coisas muito giras e normalmente até tipo underrated apesar da gente ter que estar lá à procura porque eles têm uma quantidade de coisas enorme e também há sempre muita gente nós temos que estar lá mesmo à procura do que realmente queremos mas no fim eu acabo sempre por encontrar coisas que eu adoro e portanto eu vou-vos também mostrar assim um exemplo de coisas que eu tenho encontrado mais recentemente como eu já vos mostrei várias vezes este pack de brincos que vem com seis brincos que custou-me a cinco euros portanto eu tenho usado todos os brincos são super giros, muito versatile dá para usar para um dia assim mais casual como se eu tiver um evento dá para dress it up, dress it down e eu acho que completa mesmo um look eu acho lindíssimos novamente vocês podem ver que eu gosto mais dos tons dourados mas caso vocês gostem mais dos prateados eles também têm lá muita escolha tal como a H&M e portanto eles também vão adaptando a bijutaria deles às tendências portanto isso também é uma boa coisa porque assim vocês não precisam de investir muito nas tendências e podem ir alterando conforme as tendências vão mudando a preços muito acessíveis como podem encontrar na Primark pois também tenho estas argolas assim de ráfia que são super giras também comprei lá por 4 euros já comprei na Primavera mas é assim são lindas e novamente são 4 euros e eu acho que argolas assim muita tendência novamente e depois por este preço super acessível é raro encontrar e portanto eu gosto sempre de dar lá uma espreitadela e claro eles também têm imenso óculos sol eles têm sim muita maquilhagem também muitos chapéus e qualquer tipo de acessórios que vocês procuram eles provavelmente têm a terceira loja que eu quero mencionar é a Estrada e Vários e eu acho que a Estrada e Vários nos últimos meses seis meses a um ano têm mesmo tipo stepped up their jewelry game eu acho que eles de antes tinham eles tinham bijutaria mas não era assim nada de outro mundo e mais recentemente eu tenho notado que a bijutaria deles os acessórios que eles têm até os óculos sol até os chapates que tipo não tem muito a ver com acessórios mas até coisas como os chapates e até as coleções deles têm sido muito melhores do que eram na altura portanto eu estou a gostar imenso do estilo e para a direção que eles estão a tentar ir eu gosto imenso eles estão muito on trend têm tudo muito tendência do momento portanto eu adoro obviamente a bijutaria e acessórios eles têm tido muita mais escolha do que tinham de antes estes mega ganchos que se utilizam agora começaram a se utilizar assim mais recentemente mais nesta estação de primavera e agora também imenso para o verão eles começaram com estes básicos e agora já têm estes das pérolas mas coloridos e têm outros ganchos diferentes também têm muitos fios pulseiras brincos também lenços bandoletes como eu já disse óculos de sol também e portanto eu tenho gostado imenso e eu gosto sempre de ir lá espreitar obviamente os preços da Estrada e Vários não são os preços da Primark portanto estejam já preparados caso entrem lá para espreitar não são os preços que vão encontrar nem na Primark e também não na H&M porque a bijoutoria da H&M até me surpreende bastante mas é bastante barata e portanto a Estrada e Vários é assim outro preço mas ainda é super acessível é só um bocadinho mais cara porque eu acho que qualquer loja comparada com a Primark acaba por ser mais cara portanto é só um bocadinho mais cara depois temos então a Lefties e a Lefties é outra loja novamente que eu adoro eles têm muita escolha a Lefties para aquelas que vocês não sabem é a versão mais barata da Zara portanto eles têm muita coisa parecida ao que a Zara tem e ao que a Estrada e Vários tem e a Vesca e a Pool por exemplo eles até imitam bastante estilos obviamente todos imitam estilos uns dos outros mas eles têm também assim uma seleção de coisas ótimas e a qualidade deles eu até gosto bastante eu gosto imenso de comprar lá bandeletes eu tenho achado que as bandeletes deles são super giras e diferentes eles também têm lá lenços muitíssimos giros e depois novamente a bijuteria eles têm imensa também e óculos de sol eu também tenho gostado imenso dos óculos de sol deles é tudo assim bastante barato mais ou menos preços da Primark a Lefties porque não varia muito portanto eu gosto também sempre de ir lá espreitar e o website deles este sim também tem muita coisa vocês podem ir ao website e ter realmente uma noção das coisas que eles vão ter nesta coleção e que tem agora em loja por último não me podia então esquecer de mencionar a Parfois a Parfois eu acho que é assim tipo a mother das lojas de bijuteria foi assim uma das primeiras assim que tinha só bijuteria e acessórios portanto a Parfois continua a ser uma das minhas favoritas eles têm uma boa mistura de coisas eles têm coisas muito delicadas assim estilo da H&M que eu estava a mostrar e depois eles também têm coisas assim mais extravagante mais out there mas tudo super tendência há uns que acabam por ser mais clássicos que vão durar anos e anos e vocês vão poder reutilizar pois há outras coisas que são mesmo só para esta estação são mesmo tendência os preços novamente se calhar são assim um bocadinho mais parecidos com a estrada e vários não são os preços da Primark nem da Lefties e também não da H&M mas a qualidade deles acaba por ser se calhar a melhor destas 5 lojas que eu mencionei eles também têm uma variedade de coisas o que é bom que vocês podem lá entrar e vocês não têm que obrigatoriamente comprar bijutaria vocês podem comprar lojas, lenços chapéus eles têm imensas malas super giras e eles também já adicionaram sapatos e roupa portanto eu inicialmente gostava mesmo da Parfois era para malas e bijutaria eu sempre achei que eles tinham uma coleção linda de malas e continuam a ter e agora até têm aquelas mini malas de viagem portanto eles têm mesmo muita escolha têm portas-chaves e eles provavelmente têm enquanto acessórios e eu acho sempre coisas muito giras isto foi então tudo para este vídeo eu espero que este vídeo tenha sido útil para todos vós e que vocês possam ter tirado algumas dicas de onde é que vocês podem encontrar bijutaria e acessórios em conta bastante acessíveis a boa qualidade e também muito on trend muito tendência portanto se vocês gostaram deste vídeo não se esqueçam então de deixar desde já um grande gosto aí embaixo subscreveram o canal se ainda não o fizeram ao colocarem no botão vermelho que diz subscreve que também encontram aí por baixo eu agradeço-vos imenso e ajuda imenso o meu canal portanto se ainda não o fizeste não te esqueças então de deixarem um gosto e subscrever antes de clicares a fora deste vídeo já agora também de ativarem as vossas notificações ao carregarem no sininho e assim não perdem nenhum tipo de conteúdo e nenhuma novidade daqui do canal portanto novamente eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo-vos então no próximo tchau beijinhos